Como atualizar o seu Brookhaven aí normalzinho pro Brookhaven 2, pessoal, sim, nesse vídeo eu vou tá ensinando aqui, né, vocês, vou tá falando, na real eu não vou tá ensinando, vou tá falando pra vocês como vocês vão tá fazendo isso, por quê? Porque é uma pergunta que eu recebo muito, cara, eu recebo muito, 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 muito essa pergunta, vou tá explicando certinho aqui, beleza, pra vocês, vou tá falando abertamente com vocês sobre isso, beleza, vou tá falando tudo certinho Então, ó, acompanha até o final, pra você saber aí, passo a passo, o que você tem que fazer, fechou? Mas, enfim, galera, é isso, e eu tô aqui no Brookhaven, né, e vamos lá, puxa a vinheta Bom, pessoal, então, é, recentemente eu tenho postado bastante vídeo aqui no Brookhaven, né, na verdade eu acho que, nesse mês, eu só postei vídeo praticamente no Brookhaven Vocês já até me perguntaram se eu parei de jogar Adopt Me, sim, galera, eu parei por um tempo de jogar Adopt Me, né, eu vendi tudo que eu tinha lá E eu vim aqui pro Brookhaven agora, haha, pra gravar pra vocês, e é o seguinte, galera, antes de tudo, antes de eu falar qualquer coisa Eu quero falar pra vocês uma coisa, é, seguinte, a gente tá com um canal aí, pessoal, que é um canal de historinhas aqui no Brookhaven, beleza? A gente deu uma parada por agora, a gente não vai postar vídeo por agora, porém, na próxima semana, a partir de segunda-feira, a gente vai voltar com tudo lá, beleza? Só tô procurando aí, é, algumas pessoas pra tá gravando comigo aí, mas, enfim, então vai lá e ajuda o nosso canal lá, beleza? Se inscreve, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tem uns vídeos muito legais já pronto pra mim tá postando pra vocês Então vai lá, beleza? Primeiro link aí da descrição e tamo junto, galera, mas, enfim É, como eu tava dizendo, né, eu tava gravando muito vídeo aqui no Brookhaven, e vocês, pessoal, viram que eu gravei muito sobre atualização E tem um pessoal aí também que tá falando sobre o Brookhaven 2 e pipipi, papapó, mas, enfim, pessoal, primeiramente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês Ó, Brookhaven 2, basicamente, não é assim que pode se chamar A gente apenas chama ele de Brookhaven, por quê, galera? Como assim? Não entende Galera, o pessoal apelidou de Brookhaven 2, né, é até legal a gente falar Brookhaven 2, porém, não passa, pessoal, de uma atualização, beleza? Então continua, sim, sendo Brookhaven 1, beleza? Brookhaven normal, cara, não tem nem porquê ter o 2 Mas continua, sim, sendo Brookhaven 1. Brookhaven 2, pessoal, foi um nome utilizado apenas por conta da atualização, beleza? Que ia ser, né, no caso, a segunda super atualização que ia ter, né? Porque a gente tá aqui no Brookhaven 1.0, que é esse aqui que a gente tá agora É, o Brookhaven de criação, que é o Brookhaven normal aí Você já deve ter conhecido, né, que é um Brookhaven um pouco mais antigo aí Aí depois atualizou aqui pra esse 1.0, né, que mudou tudo praticamente E agora o pessoal tá falando do Brookhaven 2, mas na verdade, pessoal, é Brookhaven 2.0, beleza? Não é Brookhaven 2, não, continua sendo o mesmo Brookhaven, então, tipo, não é um servidor diferente, nem nada É, cara, é o mesmo servidor, fechou? E aí vocês ficam me perguntando como que a gente faz pra tá aí tendo as atualizações aí Logo no nosso Brookhaven, então, né? Como que a gente faz pra tá tendo as atualizações do Brookhaven 2 aqui no Brookhaven normal Bom, pessoal, vou tá explicando isso pra vocês Mas antes eu tenho que falar uma coisa muito importante pra você, que é o seguinte Você aí que é premium, você aí que é premium, né, não tem condição de comprar premium Você aí que não tem condição de comprar Robux, alguma coisa assim Seguinte, galera, a gente tá fazendo um super sorteio aí, né, de especial de 50 mil inscritos E o seguinte, se você for na descrição, você vai ver que tem umas regrinhas aí no sorteio do premium, galera A gente vai tá sorteando bastante premiums, beleza? Então, a gente vai tá sorteando, inclusive, no final desse mês Então já já vai tá saindo os ganhadores aí e tudo mais Então, pessoal, faça tudo certinho aí embaixo, beleza? E é o seguinte, vai tá saindo, pessoal, o sorteio, os ganhadores no caso, vai tá saindo em live lá no meu Instagram E eu vou fazer da mesma coisa que eu fiz mês passado Mês passado a gente também sortiu alguns premiums Porém, esse mês, a gente vai sortear mais prêmios ainda E vai fazer da mesma forma Que é o seguinte, vou tá, pessoal, colocando já um horário, beleza? Vou falar um horário pra vocês uns dois ou três dias antes E vai ser o horário da live, pessoal Sim, o horário da live E a live vai acontecer lá no Instagram, beleza? E também vai acontecer, pessoal, uma mini live, né? No nosso canal secundário, Zapinha2 Que também tá na descrição e vai lá E é o seguinte, galera, a live vai ter duração indefinida, beleza? A gente só vai começar a live Vamos esperar um pessoal entrar, né? Um pouco de pessoas entrar ali na live A gente vai fazer o sorteio E depois a gente vai apagar a live, galera Sim, a gente vai apagar a live Por quê? Porque a live, ela tem que ser exclusiva apenas pros inscritos que estão ativos Sim, pessoal, então esse sorteio é somente pros inscritos que estão ativos Porque eu acho que não é justo, né? Por exemplo, imagina, você aí entrando E sempre em todo vídeo você comenta seu nick Em todo vídeo você comenta seu nick Aí você dá like em todo vídeo Durante uma semana, duas semanas Aí entra um cara um dia antes do sorteio Nem sabe o que tá acontecendo Só coloca o nick dele ali E o cara ganha Entendeu, galera? Então não tem o porquê eu colocar, tipo, a live de duração infinita Não Eu vou colocar a duração ali, pouca duração, beleza? E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu mês passado A gente vai pegar o ganhador Vai mandar a solicitação de amizade pra ele Fechou? Por isso que vocês tem que comentar os seus nicks aí embaixo A gente vai mandar a solicitação de amizade pra eles Se ele não responder aí em 24 horas a nossa solicitação A gente vai tá cancelando, beleza? Aquele ganhador Então não vai tá tendo aquele ganhador E o prêmio dele, pessoal Vai pro próximo sorteio Fechou? Então vai ser assim que vai funcionar de novo Então vocês tem que ficar aí atento no canal Fechou? Porque, cara É, convenhamos, né? Não é justo uma pessoa que fica comentando várias vezes, várias vezes, várias vezes Não ganhar E outra pessoa que chega um vídeo aí aleatório ganhar Né? Não é justo, cara Não é justo Eu quero que os inscritos ativos aí do canal ganhem Então, pessoal, ó Já me segue lá no Instagram que tá aí embaixo E também já se inscreve lá no canal Zapinha2, galera Porque vai ser aí nesses locais que a gente vai tá tirando os ganhadores Fechou? Mas, enfim Chega de papo, pessoal E o seguinte Como que você vai fazer pra atualizar, galera? Bom, vou falar a verdade pra vocês Que não tem uma maneira certa de você fazer isso Beleza? Não tem uma maneira certa Por quê, galera? Tem alguns servidores, sim Que já tem aí algumas partes da atualização aí Vazadas, né? Tanto é que a gente traz aqui Nós, youtubers, trazemos aí pra vocês algumas informações vazadas Por exemplo, os novos carros, novas casas Os jetski Muito mais A gente traz tudo pra vocês aí Por quê, pessoal? Porque tem alguns servidores aí que, sim Tem partes vazadas da atualização que tá pra chegar Porém, não tem como a gente atualizar agora, pessoal Por que não tem como a gente atualizar agora? Porque não depende da gente Tipo, a gente não consegue atualizar, entendeu? A única pessoa que consegue atualizar o jogo É o próprio dono do jogo Ou seja, ou o Wolfpack Ou outro amigo dele lá Que eu esqueci o nome Mas também é administrador do jogo Então a gente tem que esperar eles, galera A gente tem que esperar eles Mas o seguinte Se você quer jogar na nova atualização Eu vou tá deixando alguns servidores aí embaixo, beleza? Diferentes pra vocês estarem jogando Onde algum desses servidores aí É, uns desses servidores aí, no caso, né? Tem partes da atualização Porém, tipo, separada Então, tipo, cada servidor desse aí Tem um pedacinho da atualização Tem um que tem um carro Aí tem outro que tem as casas E por aí vai, beleza? Então eu vou tá deixando aí na descrição pra vocês Espero que vocês aproveitem os mapas E é isso, galera Mas, enfim, né? Basicamente é isso o vídeo Um vídeo rapidinho, né? Pra explicar pra vocês Porque tinha muita Mas, tipo, muita, 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 muita pessoa mesmo Me pedindo aí pra gravar um vídeo Ensinando como fazia pra atualizar Não, galera Os vídeos que a gente traz aí Não é o Brookhaven aqui em si atualizado São de outros servidores, beleza? São servidores aí Que tem vazamentos Que a gente pega E traz aqui pra vocês O servidor aqui, pessoal A gente tem que esperar atualizar Vai tá atualizando aí Eu acho que ou no final do mês Ou até dia 10 Do próximo mês, pelo menos Então, já já tá chegando a atualização nova Vamos ficar aí quietinho Esperando, beleza? Não abre nenhum link, pessoal É... Nenhum link, não Não baixa nenhum aplicativo, né? Que eu quero dizer Porque tem bastante pessoa que... Que, cara Tenta hackear, infelizmente, a sua conta Através de aplicativo Fechou? Mas, enfim, pessoal É isso aí Tamo junto Valeu, falou E é só o começo, galera Tchau Tchau